Enxame estabilizado, RNP Azul 1 no ONU, 0365. Controle azul 2933, deve ter que curvar à direita e perder a altitude. Azul 2933, subvetoração, curva à direita para o 290. 290, 2933. 2933, desça até 4 mil pesos com ajuste no zero ou no meia. 4 mil pesos com a zero ou no meia. 4 mil pesos com a zero ou no meia. 3 mil e meia, chame a Torre da Alegre em ONU, 08 decimal ONU. Boa noite, bom pouso. 08 ONU, boa noite. Controle, azul 2933, deve ter indicação de vibração do motor acima do limite. A princípio não estamos com nenhuma pane, porque estamos em marcha de redução idle, mas continua a aproximação às U2933. U2933, o controle não copiou o início da mensagem, confirme. Estou com a vibração, tive a indicação de vibração no motor 1, motor esquerdo. Sente o U2933, informe em condições de voar o Guivuf ou o Papa Alfa 004, confirmando, prossegue na aproximação? Afirmativo, prossegue na aproximação, U2933. Agora não estou com a vibração, porque eu estou em regime de idle, tá? E qualquer coisa chama, se necessitar, declarar emergência U2933. Já fiz o checklist, vou permanecer com o motor reduzido, obrigado. Controle do Ciente, U2933, caso necessite de apoio de solo, informe ou controle. Obrigado, Matilde. Obrigado. Smartboard 3815, Curitiba. Curva à direita para o A215, o limite é a radial 290 de Figueira. 515953, 515953, radio serviço terminado, contacte o Montevideo Center, sequence 126.3. Azul 9021, chame o Centro Curitiba em 1-35-85, um bom voo. Centro Curitiba em 1-35-85, Azul 9021. Azul 9021. Centro Curitiba, Azul 9021, passa o 1-84 para o 390. Azul 90... Azul 9021, Curitiba, subo o motor, em nível de vão 390. 390, Azul 9021. Smartboard 3815, Smartboard 3815, radio serviço terminado, contacte o Montevideo Center, frequência 126.3. A gente está em 3658, continue na aproximação, corte de custa livre. Ciente autorizado, reassume o Papa Alpha 004, a descida ainda para 4 mil pesos. 4 mil pesos, a foto do Papa Alpha 004, a descida ainda para 4 mil pesos. Sim, Mutanga 8498. Fly Bond 5953, Fly Bond 5953, radio serviço terminado, contacte o Montevideo Center, sequência 126.3. A gente está em relação ao DLA, o senhor recebeu alguma DLA? Eu não possuo o seu plano T3165. Ok, eu vou verificar com a companhia. Boa noite, T3165, se não, RNP Zulu, Luno. Boa noite, T3165, continue na aproximação, agarro de custa livre. Aguardo a autorização, T3165. Controle? 4989. Com o 4989, mantenha a velocidade reduzida. O controle vai aguardar a informação de pista livre, a partir da aeronave à sua frente, para continuar a sua aproximação, ok? Sente, o azul 4989 está mantendo reduzido já. Sente, direta. Foi feita DLA para 2145, confirmando, é 0045, do Luno. Gente, 0045, a DLA é o horário do plano original. Aguardo. T3165, no solo ao 04, livre à esquerda na Eco, segundo taxi Delta, Mike 3, posição 3, Romeu. Eco, Delta, Mike, posição... Mike 3, posição 3, Romeu. Gol 1, 8, 3, 6. Passos de mutação, T3165, autorizado o pouso Pistão Nuno, vento 1, 00 grau, 08, nós. Livre pouso Nuno, T3165. Azul 9821, no subo até nível de voo 330, devido a tráfego. Centro, a mensagem foi para o 0921. O centro tem aqui 9021, o azul 9021, com destino a confins, subo e mantém nível de voo 330. Alguém, atém 330, azul 9021. Certo. Já bem atrasado, bem atrasado. Agora já é 01,05, azul. Obrigado. Seja necessário fazer espera, prefere fazer em um nível mais alto ou 4.000 mais próximo de iniciar o procedimento? Pode ser 4.000. Sente, autorizado descida para 4.000, pés o azul 4989, ainda mantendo a proa. 4.000 mantendo proa, azul 4989. Sente, autorizado descida para 4.000, pés o azul 4989, ainda mantendo a proa. 3.000, pés o azul 4989, resta uma navegação Voigenge, Golf, Eco, Mike. Golf, Índia, e lá programe uma espera, o lado da curva fica a critério, rumo da inbound 108. 108 e GNG 4.000, azul 4989. 10.000, azul 4989. Caracteristão car pode ser, nove Ahora, Michaelvoir, 거quete sess Maintenant? 10.000, azul 5989. 10.000, en eyeballs давай obligation das cumprir. 11.000, azul 5989. 13.000, magός de 2.000, azul revviu em alta. 16.000, 333.000, atualize criseverse informHam demands Terprezão. . 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 Azul 2933, autorizado pouso pistão no ano, vento 1, 1, 0 graus, 0, 7, 9. Autorizado pouso 2933. Alegre, Luta 3165. Aguarde. Luta 3165, chama em dois minutos, tá? Chamar em dois minutos? Firmou. Ok, obrigado. Azul 2933, teve que reduzir o motor, tá pausando o mono, solicita apoio de sono. A gente é o Azul 2933. 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 É só certificar que realmente a condição do motor 1 tá intacta. A gente é o Azul 2933. 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 Esse apoio é necessário à presença do mecânico? Se possível é melhor, senhor. karantem. Obrigado. Obrigado. Eu vi o plano de fato do 2255 Zulu, mas ele acabou vencendo e acredito que foi feita essa DLA, que já estava vencido, ele tem que fazer um novo plano. É positivo, a gente recebeu a informação aqui que a companhia está fazendo outro close de voo, então. Beleza, muito obrigado. Vai também solicitar uma coordenação com o CGNA para tentar adiantar isso, caso seja possível, a nossa saída. Afirmo. Obrigado. 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 O Azul 2933 está aguardando. Já entrou em contato com a empresa que vai enviar o mecânico também. Qualquer novidade passa pra gente. O Azul 2933 está aguardando. 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 O Azul 2833 está aguardando. O Azul 2833 está aguardando. O Azul 2933 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 está aguardando. 21 e 45 Pois é, e a gente posou 21 e 34, né Nós não iríamos sair 21 e 45 de jeito nenhum E nem, provavelmente Não ia dar nem pra dar o tempo De embarque nos 45 minutos do plano Mas Eu acho que eles comeram bola lá, bonito Muito Obrigado Obrigado 2 Brago Lima A gente manda aí 21 e 45, com 6, dois pacos Constituição 1, sem solicitação Ok, comando Pouso aos 45, condição 1 Sem solicitação O XA Brago Lima para na posição 9 A programação permite, comando Obrigado, até breve Pessoal 989, informo Pista livre, tem condições De completar a curva direita e iniciar em GENG? Afirmo Centro, está autorizado, então Via GENG, procedimento RNP Zulu, pistão 1, informe estabilizado QNH-01-05 GENG-01-05 Autorizado, procedimento Porta também, dados do 4.989 889, se ficar melhor, pode ser o Papa Alfa 004 também, a descida para 2 e 700 O Papa Alfa 004,분 processo de centro, ô Zulu, 4 e 900 4 5.64, desça para 5.000 PESC, Nega 1 no 0.5, autorizado direto UGVUV. 5.000 PESC, Nega 1 no 0.5, direto UGVUV, 3.1 no 64. 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 4.9 no 64. 4.9 no 64. 4.9 no 64. 3.1 no 64. 3.1 no 64. 4.1 no 64.1 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 Obrigado.